Olá, meus aventureiros, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre incêndios florestais. Eles vêm ocorrendo muito aqui no Brasil, com uma certa frequência, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre como funciona, por que que acontece, como que a gente consegue controlar a questão do fogo. Então, nosso convidado de hoje é o Rodrigo, ele trabalha com isso, ele batalha de frente, então ele vai poder contar pra gente muito, muito de perto o que acontece realmente na prática. Só tô esperando ele entrar aqui pra começar a live de fato com ele. Mas enquanto isso, se vocês tiverem qualquer dúvida, já pode ir colocando aqui no chat, que a gente vai responder as perguntas também, e vai confirmando se tá tudo certo de ouvir, o som tá bom, todas essas coisinhas, né, porque eu não consigo me ouvir basicamente. Aqui, ele entrou aqui, pra chamar ele pra começar. Você tá carregando. Tudo bem? Tudo bem? Fernanda? Tudo bem, e aí? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tudo bem? Você consegue virar o celular pra ficar em pé? Sigo, vai ver se fica... Fica bom, sim. Acho que fica mais fácil as pessoas verem que as duas carinhas ficam juntas. Tá ótimo, vamos lá. Só pra um... Coisa pra travar ele aqui. Pronto. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado. E vocês? Primeiro, queria agradecer já o convite aí, pra gente poder conversar um pouco dos incêndios florestais. Não é um assunto muito comum, mas é um assunto que, nessa época do ano, as pessoas sempre se deparam com ele na televisão, né? Então, vai ser muito bom. Queria, já de pronta, agradecer o convite e a oportunidade. Obrigada você por ter tomado participar também. Eu dei uma breve introdução aqui, mas eu acho que você pode se apresentar melhor pra gente começar de fato. Tá, vamos lá. Meu nome é Rodrigo Bueno Belo, eu sou arquiteto de formação, né? Não tem a ver muito com os incêndios florestais, mas eu trabalho com incêndios florestais desde 2001. Então, quando eu comecei a mexer nessa área, né? Fiquei 10 anos como voluntário. Hoje eu trabalho pro Instituto Estadual de Florestas, que é o órgão que cuida das unidades de conservação aqui em Minas Gerais. Então, eu trabalho dentro do PREV Incêndio, que é o Programa Estadual de Prevenção e Combate a Incêndio. E hoje eu tô aqui a caráter, né? Eu vim aqui, inclusive, com a nossa roupa de combate, que as pessoas já se familiarizam com ela. Então, eu trabalho pro governo de Minas, né? A gente trabalha na prevenção e no combate aos incêndios. Por que você ficou tanto tempo como voluntário e demorou a dar esse passo de fato de começar a trabalhar? Foi falta de oportunidade de abrir mesmo? Vamos lá, Fernanda. Como eu falei, eu sou arquiteto, né? Então, minha formação, na verdade, eu nunca pensei em trabalhar com incêndio florestal. Quando eu ainda tava na faculdade, eu acampava muito. E aí, eu acho que é muito interessante isso, né? Porque exatamente a história que você tanto coloca aí no seu canal é exatamente o que a gente vivia. Então, acampava, acampava muito na Serra do Cipó. Eu vi algumas cachoeiras que eu ia muito, que você já foi também. As cachoeiras do Congonhas, que são áreas muito bonitas, né? Ai, que legal. E eu sempre fiquei com o sentimento de que alguma coisa eu devia fazer pra ajudar na preservação daquela área, né? Então, eu comecei a procurar onde eu podia me voluntariar. E eu sempre via os anúncios, né? De chamadas de TV pra falar de incêndio. Sempre falava de bombeiros, brigadistas, voluntários. Então, eu vi que essa era uma oportunidade de entrar nessa área. Isso foi em 2001. Eu busquei, tive muita dificuldade de encontrar um curso na época, mas encontrei um curso promovido pelo Ibama, né? O Ibama, nessa época, fazia o gerenciamento dessas unidades de conservação federais, parques, reservas, de um modo geral. Fiz o curso em 2001 e comecei a atuar só como voluntário, desde então, né? Em 2003, a gente recebeu os equipamentos. Eu fundei uma ONG que trabalha até hoje só com incêndios florestais, só como voluntários. E eu fiquei muito tempo gerenciando essa ONG, né? Enquanto isso, eu me formei, continuava com as minhas atividades como arquiteto. Montei uma empresa também, né? Que mexeu um pouco com escalada, com esporte de aventura. E aí, por fim, eu recebi um convite, dez anos depois, né? Pra integrar esse programa de prevenção chamado Previo Incêndio, que é capitaneado hoje pelo IEF. E, apesar de eu pedir uns dias pra pensar, eu sabia que eu ia querer, porque é uma coisa que voluntariamente eu já fazia e me dava muito prazer, né? O desafio era, obviamente, mudar de profissão, né? Porque eu tive que abandonar a arquitetura. Mas eu não sofri muito pra fazer esse abandono, não. Eu gosto muito da arquitetura, mas gosto mais dos incêndios. O que me faz brilhar os olhos são os incêndios. Então, por isso eu vim parar aqui, né? Fiquei dez anos como voluntário. E agora eu tô há sete anos exercendo essa função que eu tô hoje. Dá pra ver que você realmente fica super animado. Parece eu falando de trilha, realmente. Mas, enfim. Eu acho que a primeira pergunta que a gente pode fazer é, realmente, tipo, quando é considerado um incêndio, né? Como é que a gente sabe que, de fato, tá acontecendo um incêndio? O que é que causa? Que a gente tem como prevenir de alguma forma? Tá, vamos lá. Essa pergunta é muito importante, né? A gente precisa... A primeira parte das pessoas, elas enxergam o fogo como uma coisa estranha na natureza. Isso não é verdade, né? Então, quando a gente deu os nossos primeiros passinhos aqui, né? Quando a gente almejou ser uma espécie, já existiam incêndios florestais moldando a paisagem. Então, o cerrado, por exemplo, ele é muito moldado pela questão do fogo, né? Ele é uma vegetação que se adaptou ao fogo, né? O bioma que se adaptou ao fogo. E assim também as matas, né? Elas foram sendo limitadas aqui a colar pela existência do fogo. Então, o fogo é um elemento natural, provocado por raios, né? Principalmente. Também tem vulcões, né? Podem provocar incêndios florestais, meteoros, mas são muito mais ocasionais esses. Enquanto o raio, a gente tem milhares de incêndios causados por raio todo ano. Mas é importante a gente lembrar que os incêndios provocados por raio acontecem em dias úmidos, em dias que eu tenho a eminência da chuva. É muito diferente do que a gente vê hoje. Então, chega essa época do ano, agosto, setembro, outubro, em que a maior parte do país passa por um período de estiagem, né? Que gradativamente a vegetação vai ficando mais seca. Nessa época, a natureza não se preparou para os incêndios. Então, qual é o problema deles nessa época? É que eles, como a vegetação está muito seca, a temperatura está em ascensão e a umidade relativa do ar está muito baixa, os incêndios ganham muita energia. Então, eles atingem temperaturas muito altas, e mesmo plantas que muitas vezes se desenvolveram com a presença do fogo, se adaptaram ao fogo, não se adaptaram ao fogo com temperaturas tão altas. Então, apesar de ser até necessário, nessa época que a gente está entrando agora, ele não só não é necessário, como ele não é bem-vindo, né? Ele causa um dano muito grande. A gente considera que o incêndio é todo fogo numa vegetação, desde que não haja controle, né? Então, pode ter uma queimada programada, muito grande, né? De 10 hectares, são 10 mil campos de futebol, 10 campos de futebol, desculpa. Ou posso ter um incêndio de 100 metros quadrados, que é muito menos. Mas o que determina ser ou não um incêndio, basicamente, é essa questão de a gente ter controle sobre aquele fogo que está sendo produzido. Eu não sabia disso, dessa questão, devido à época do ano, né? Tipo, varia a temperatura do fogo, então, por isso que parece que realmente a queimada, ela se estende mais, né? Ela não consegue parar. Inclusive, em alguns lugares, é feito por... Não sei se fala queimada, mas por manejo, né? Quando que se usa, de fato, quando que não se usa? É, a gente tem hoje uma ferramenta, né? Eu falo hoje, mas é uma ferramenta presente há muito tempo, né? O homem do campo, de um modo geral, cresceu usando essa ferramenta. É o fogo como uma ferramenta de prevenção. Quando a gente fala de unidade de conservação, a gente está tentando conservar as características daquilo que tem ali dentro, né? Então, seja de flora, de fauna, recurso hídrico. Então, uma das técnicas que a gente utiliza, a gente chama de manejo integrado de fogo, né? É fazer queimas prescritas, né? Esse é o nome que a gente dá. Então, é programar queimas com objetivos muito específicos, né? Pode ser proteger uma floresta, pode ser diminuir um pouco do material combustível, né? Que é toda aquela vegetação, aquela biomassa que a gente chama. Pode ser trabalhar simplesmente para prevenir os incêndios, para criar um acero, né? Que é uma faixa queimada, para a gente impedir o progresso do fogo. Porque ele vai encontrar uma área que já não tem o que queimar. Então, ele morre, entre aspas, de fome. Então, a gente trabalha com essas queimas de forma muito programada, né? Isso é importante também. É uma ferramenta muito útil. Também trabalha, obviamente, com o uso do fogo dentro dos combates aos incêndios, né? Então, às vezes, os incêndios são tão intensos que eles não permitem que a gente faça o combate direto, né? Mesmo com aviões, mesmo com helicópteros, a gente não consegue baixar a altura e a intensidade do fogo. Então, a gente, muitas vezes, nesses casos, precisa usar técnicas como comumente conhecidas aí como contra-fogo, né? Ou que é uma forma de fogo de supressão. Ou mesmo métodos indiretos, né? Como a gente fazer aceros, né? Às vezes, a gente entra em matas e tem que passar um trator na mata para que a gente possa impedir a progressão do fogo. É danoso, é muito triste fazer isso, mas a gente sabe que o incêndio, muitas vezes, vai ser mais danoso do que a gente fazer essa contenção dele por contra-fogo, por acero, enfim, da forma que a gente escolher para tentar o combate. Entendi. Então, contra-fogo seria, mais ou menos, você pegar uma área com só um círculo e queimar, porque daí, quando o fogo, de fato, chegasse ali, não teria material para queimar e seguir em frente. E a outra parte, a outra opção seria, basicamente, você meio que destrói a vegetação que está ali, então, quando o fogo chegasse, não teria o que queimar, então, também pararia o fogo meio que naturalmente, né? A gente faz duas coisas, né? A gente interrompe, na verdade, né? A gente não destrói a vegetação, a gente faz a supressão. Então, a gente retira aquela vegetação. Ela pode ser retirada por ferramenta, manualmente, pode ser retirada por maquinário, ou pode ser retirada pelo fogo. É bem mais conceitual, né? O contra-fogo, só para a gente tentar definir melhor, ele é quando eu acendo o fogo para ir de encontro às labaredas do incêndio, né? Então, eu faço um fogo também e eles vão se encontrar. Então, o fogo consome muito oxigênio, então, ele acelera esse encontro dele. O acero negro, ou qualquer outra forma de acero, ela é simplesmente a construção de uma barreira, né? A gente constrói uma faixa para tentar impedir que o fogo progrida. Eu queria chamar a atenção, tem muitos brigadistas que eu estou ouvindo que entraram aí, Helder da Canassa, que é do Instituto Estadual Chico Mendes, Vinícius, do Parque Estadual do Rio Doce. Então, tem muitas outras pessoas aí que conhecem e que a gente deve muito a eles pelo trabalho que eles fazem de combate aos incêndios também. Com certeza. Tem que agradecer muito a todos vocês, com certeza, porque é um trabalho que requer muita coragem, é muito necessário mesmo, deve ser muito valorizado. E, às vezes, isso não acontece, né? Na verdade, eu falo que eu acho que mais do que coragem, brigadista precisa ter muita consciência. Então, Fernando, acho que é muito importante, assim, né? Às vezes, a gente não afança, e eu falo isso com muita tranquilidade, né? Por esse histórico de voluntário, às vezes, não afança, a gente quer ajudar e acha que precisa realmente ir para a linha de fogo, né? E o que a gente mais ensina nos cursos não é como combater fogo, mas é como se salvar dele, né? Então, mesmo pessoas treinadas, capacitadas, a gente teve um acidente agora no ICMB com um servidor, né? Ele se queimou muito, queimou 80% do corpo, está em estado grave. E, todo ano, a gente tem registro, né? Temos mortos eventuais. Parque do Rio Doce mesmo, em 1968, posso estar enganando um ano, teve 12 mortes. Então, a gente tem, eventualmente, acidente. Então, é muito importante que as pessoas que querem se voluntariar ou se capacitem antes, né? Se organizem para poder combater o incêndio, ou que elas não entrem no combate, né? Tem muitas ações que precisam ser feitas, né? Relacionadas à alimentação, guiar as equipes em campo, né? Transportar equipamentos. Então, é uma situação muito importante. Os voluntários são sempre muito bem-vindos, mas a gente precisa saber onde entrar como voluntário, né? Então, a gente pode correr um risco muito grande de ser atingido e acabar virando mais um problema do que uma solução. O primeiro contato que eu tive com isso foi ano passado. Eu estava em Alto Paraíso e estava numa época com bastante queimada. Aí, o hostel que eu estava, o pessoal estava fazendo lanche para os brigadistas. Aí, eu fui e me juntei lá fazendo os lanches, etc. Aí, o pessoal conversava sobre o assunto. Mas, de fato, eu nunca tinha conversado com alguém que estava lá na linha de frente, de fato, sem ser com você, né? Então, é muito incrível saber dessa experiência mesmo. E você falou sobre essa questão do voluntariado, porque eu até vi que quando eu estava tendo as queimadas na Serra Fina, né? Estavam falando que vários montanhistas estavam indo para lá, enfim. Daí, lá mesmo eles orientam, né? Tipo assim, ah, você não tem experiência com o combate ao fogo, mas você pode ajudar, sei lá, na alimentação, coisas assim, né? É, todo o incêndio que a gente tem, Fernando, especialmente os maiores, que são esses incêndios que geralmente ganham mídia, né? Para você ter uma ideia, a gente tem incêndio praticamente todos os dias, né? Tem unidade de conservação que tem literalmente todo dia. Mas esses não são destaques porque se apagam rapidamente, né? A ação muito rápida das brigadas contém a maior parte dos incêndios. Mas alguns incêndios de maior dimensão, como esse que a gente teve no sul de Minas, na triplice fronteira ali, né? Minas, Rio e São Paulo, eles acabam criando muita comoção e aí as pessoas se voluntariam. Todo incêndio de maior dimensão, ele vai existir um posto de comando, né? A gente monta um sistema que se chama sistema de comando de operações ou sistema de comando de incidentes. Isso é uma ferramenta gerencial que permite que várias instituições trabalhem sem entrar na área de competência da outra e sem sobrepor uma a outra. Isso é muito importante. Os incêndios é a mesma situação, né? Então a gente... Você imagina que você está controlando o incêndio, você é o comando daquele incêndio, então você tem sua responsabilidade, além de todos que estão no combate, as aeronaves, os veículos, as pessoas, os bens das pessoas no entorno, né? Ou naquela área que está sendo queimada. De repente, chega a notícia que você pediu 120 refeições para atender os seus 120 combatentes, direto ou indiretamente, mas alguém descobriu que tinha mais 15 pessoas lá em cima que precisam almoçar, que estão ajudando no combate. Então esse tipo de ação, ela é muito complexa, né? Quando as pessoas, elas, de certa forma, eu vou usar uma palavra que é ruim, mas quando elas burlam o que está estabelecido, né? Quando elas tomam um atalho para tentar serem mais efetivas, mais eficazes, ou para tentar resolver a situação, a gente acaba tendo um contratempo muito grande, né? Então, às vezes, essas pessoas acabam recebendo a alimentação que seria para outro grupo que estava cadastrado, que estava organizado. Então é muito importante que as pessoas entendam que pode parecer, às vezes, uma bagunça, né? Quando você vê avião para um lado, helicóptero para o outro, brigadista indo, voltando, uns chegando, outros saindo, mas as operações são controladas, né? E quanto mais a gente participa, se apresenta, mais fácil fica o controle, né? Então é importante que a gente se apresente a um posto de comando antes de ir para frente. Ah, eu sou montanhista, eu sei o melhor trilha para lá. Ótimo, né? Se apresenta o posto de comando, o posto de comando vai te usar certamente como um guia para as equipes. Mas não você ir lá por sua conta, isso acaba, infelizmente, gerando um contratempo, né? E a gente fica com risco de, além de perder animais e mata, e flora, de um modo geral, a gente ainda fica com risco de perder pessoas, né? E, querendo ou não, o patrimônio mais importante que a gente tem ali ainda são as pessoas, né? Não tem nada que a gente faz como combatente que possa, que vale a gente abrir mão da nossa segurança. Isso a gente tem com muita consciência, né? Nós não somos heróis, nós não trabalhamos como heróis, nós não almejamos ser heróis. A gente simplesmente quer fazer o nosso trabalho da forma mais segura para a gente, né? A gente tem família, quer voltar para ela no final do dia, no final de alguns dias, muitas vezes, mas a gente quer voltar tranquilo, contente, né? Por ter debelado, e principalmente com dever, sensação de dever cumprido, mas bem, né? Sem estar com qualquer tipo de lesão, né? Uma dúvida que eu tenho bastante, inclusive, é assim, como que vocês ficam sabendo que está tendo incêndio na hora? No geral, são pessoas, assim, tipo eu, que ligam para algum número e avisam que está tendo incêndio, vocês têm, só lá, drones passando por cima, como é que é feito esse controle para vocês poderem agir? Fernanda, a gente usa, a gente chama isso de monitoramento, para detecção dos focos de incêndio. A gente usa vários sistemas, a gente usa satélites, por exemplo, que fazem detecção remota, só que o satélite, ele não sabe o que é um incêndio. O satélite, ele detecta um ponto específico na vegetação com uma temperatura alta, então ele vai chamar aquilo de foco de calor. As pessoas fazem muita confusão, a imprensa acaba se confundindo muito. A gente viu, ano passado, mais de 10 mil focos de incêndio na Amazônia, mas na verdade não eram 10 mil focos de incêndio, eram 10 mil focos de calor. Um único incêndio pode gerar vários focos de calor, imagina que é um quadradinho, uma malha quadriculada colocada sobre aquele incêndio. Então ele vai gerando vários pontos, e são pontos de queimada, mas não são incêndios necessariamente distintos, muitas vezes é o mesmo incêndio. Então os satélites, eles fazem detecção para a gente, mas não é em tempo real, a gente leva um tempo até filtrar essa imagem. Aqui em Minas, a gente usa aviões para o monitoramento, então eles voam nos horários mais críticos em algumas áreas, principalmente aquelas que são de menor densidade demográfica. Existem câmeras, sejam câmeras térmicas, que também são utilizadas, como câmeras normais de videovigilância, mas o que mais responde pela detecção são as pessoas, sejam os funcionários, os brigadistas, os colaboradores das unidades, mas as pessoas também que às vezes passam no local e veem. Uma pessoa que está caminhando, por exemplo, imagina que você está caminhando no parque da Serra do Intendente aqui em Minas, por exemplo, onde tem a segunda maior cachoeira aqui, a maior cachoeira do Estado, inclusive. Se você estiver passando por ele e ver, vai ter que perceber um foco de incêndio, você pode acionar o corpo de bombeiros, então o número é 193, eles vão entrar em contato com a gente, a gente chama de denúncia de foco. Então, as pessoas têm um papel muito importante, eu brinco sempre que eu faço um paralelo com Acabou a Luz. Aqui em Minas, a empresa que cuida da luz chama CEMIG. Acabou a Luz, você sempre vai no grupo do edifício e alguém pergunta, alguém ligou para a CEMIG? É sempre assim, mas ninguém liga e fala, gente, já liguei para a CEMIG. Então, isso é o importante, não achar que aquele incêndio já foi detectado, não achar que ele, que já está sendo tomado, já estão sendo tomadas as providências. Percebeu? Faz o contato. Se não tem ninguém em combate, é melhor a gente receber duas, três, quatro ligações denunciando aquele foco do que a gente ter que ele se desenvolver sem a nossa percepção. Aí, assim que vocês descobrem desse foco, vocês começam a organizar tudo para saber também qual o tamanho do incêndio para de fato ir atuar, né? E como você falou, tem diferentes situações que isso pode acontecer, pode ser, assim, menor a área, menor temperatura, e também as que com relação ao nível de acesso, né? Quando, tipo, por exemplo, eu estava me preparando para ir para a Serra Fina. Aí, eu vi que estava tendo incêndio lá. Aí, eu fiquei assim, gente, a trilha já é difícil de subir naturalmente. Imagina aquilo, tipo, pegando fogo. Como que é feito, sabe? Vocês, de fato, têm que fazer esse percurso da trilha com todo um peso e etcétera? Como é que funciona? Bom, vamos lá, né? A gente tem várias ferramentas para que a gente faça o combate, né? O combate, ele é feito assim que é detectado. Então, pode acontecer um caso, por exemplo, Serra Fina mesmo é um exemplo disso, né? De áreas que são muito difíceis de chegar. Então, você levaria muitas horas a pé, ou então, você precise de um apoio aéreo para o seu transporte. Helicóptero, basicamente, né? Só que os helicópteros não voam à noite nos combates em cima. Por causa do risco, né? De eles colidirem com alguma vegetação, enfim. Então, no combate noturno não é empregado o helicóptero, ele é empregado diurnamente só. Os helicópteros são uma ferramenta que facilita muito a nossa ação, né? Mas a maior parte das vezes, né? Eu não tenho um dado, mas não estou falando aí da, com certeza, da grande maioria dos incêndios, são deslocamentos feitos a pé, né? Então, as pessoas sobem carregando todo o seu equipamento. Às vezes, uma bomba costal com 20 litros de água que pesa aproximadamente 23, 24 quilos. Mais roupas que são feitas para te fazer que você suporte o calor, né? Então, você... São roupas muito quentes. Não são roupas... Não são as roupas que a gente vai para a trilha, né? No lazer. Então, são roupas muito quentes. Fora isso, você está levando água, alimentação, lanterna, um conjunto de EPIs. Então, é um trabalho realmente desgastante, né? Eu brinco que nós temos muitos brigadistas que são atletas, literalmente. E a condição física, ela é uma exigência do trabalho, né? Então, as pessoas se deslocam muito. Estou vendo aí... Entrou a capitã Denise, ela é uma policial que é piloto de aeronave, né? A polícia militar auxilia muito a gente, né? A gente sempre pensa em incêndio, no bombeiro. O bombeiro está sempre presente também, é um parceiro muito importante, mas nós temos outros, né? Como a polícia militar, os brigadistas voluntários. Então, todos sofrem da mesma forma, né? Claro que cada um na sua função. Mas é muito importante a gente ter o entendimento disso, né? O esforço que é feito para os combates, ele é muito intenso. Se a gente sobe carregando uma mochila muitas vezes para o lazer com 17, 18 quilos, é uma mochila desenhada para a ergonomia. O que a gente carrega no combate pode até não ser tão pesado quanto às vezes uma mochila de acampamento. mas é muito mais desconfortável e as condições são muito piores, né? Umidade relativa do ar sempre muito baixa nos incêndios. São situações que a gente infelizmente se depara, né? Como sempre que está nos combates. Eu falo que os incêndios ficam piores quando as características climáticas permitem, né? Então, quando o tempo está mais seco, quando o dia estiver mais quente, quando tiver mais dias sem chuva, é que os incêndios vão ocorrer. E são nesses dias que você vai ter que estar em campo fazendo combate. Então, é muito ruim, realmente. É um desgaste bem intenso. Mas é possível, né? As pessoas conseguem, a gente consegue fazer. Ninguém faz um trabalho sobre-humano, né? Mas, realmente, tudo que a gente pode utilizar para dar celeridade, para transportar mais rápido, para diminuir o percurso, para permitir que o combatente tenha um pouco mais de eficácia, a gente utiliza. Eu lembro que teve, tipo, um abaixo assinado, assim, para a FAB ajudar, com as questões das aeronaves. É porque vocês têm aeronaves próprias, só que não estava em quantidade suficiente e precisava de ajuda? Ou é porque meio que sempre precisa deles mesmo, deles liberarem, no caso? É, o incêndio que ocorreu na Serra Fina é um incêndio em uma unidade de conservação federal, né? Então, Minas, por exemplo, apoiou com disponibilização de aeronaves. Então, quem pilota as aeronaves do IEF, né? É a polícia militar, mas ela também participa com as aeronaves dela, assim como o bombeiro, a polícia civil, né? Outras corporações que têm aeronaves também participam. No caso da Serra Fina, houve uma pressão popular, né? Para que houvesse um recurso maior ainda. Então, eles foram utilizados, foi utilizado um Hércules, que é um avião de transporte, com uma capacidade de lançamento de água de 12 mil litros, foram usados dois helicópteros, né? Que são bimotores, são helicópteros com a capacidade muito maior aos que a gente normalmente usa. Então, eles são muito úteis. Mas eu falo que é muito importante, às vezes, nessa ânsia de ajudar, é importante a gente entender que existem técnicos que estão ali, né? Muitas vezes, apesar desses enormes e valorosos recursos que a FAB disponibilizou, muitas vezes eram os pequenos helicópteros que conseguiam chegar nos pontos mais difíceis, né? Porque, como eles eram menores, as pás, né? Que ficam girando ali, também atingem um comprimento menor. Então, ele permite deixar o brigadista na encosta, enquanto o helicóptero é muito grande, às vezes, não consegue fazer isso. Então, são detalhes técnicos que, às vezes, parecem que é uma falta de apoio, mas, muitas vezes, é porque o equipamento que as pessoas do senso comum acham que é importante, acaba não tendo muita aplicabilidade naquela situação. Então, isso também a gente tem que considerar, né? Serras, áreas montanhosas, relevo mais acidentado, ele cria muita dificuldade, inclusive, para operação aérea, né? Você imagina se entrar num avião, voar serpenteando ali entre as serras, lançar água e depois sair, né? Então, até isso tem que ser considerado, né? Às vezes, a segurança do piloto, ela é muito importante, né? Então, às vezes, ele não consegue lançar onde seria o mais adequado. Então, além de transportar, além de levar comida, além de socorrer, as aeronaves jogam água, né? Então, tudo isso também a gente considera. E você comentou sobre a questão da água, antes você tinha falado outras estratégias de combate também, né? Isso tudo é estratégia, dependendo do estilo do incêndio e tudo mais. Aí vocês que vão realmente a parte estratégica pensar e analisar se vai usar tudo, se vai usar, tem uma ordem, não sei. É, a gente sempre, o que a gente faz normalmente? É muito importante que o combatente chegue na área, né? As pessoas se confundem quando elas veem os helicópteros, os aviões, eles acham que o que apaga fogo é o helicóptero, o que apaga fogo é o avião. Isso não é uma verdade, né? Eles contribuem muito, eles abaixam significativamente o fogo, mas são muito raros os casos em que só a aeronave consegue combater o incêndio, né? Então, às vezes, uma encosta ali, ela fica jogando água várias e várias vezes, pode ter eficácia. Mas a maior parte das vezes, a gente precisa do homem. Então, é como se a aeronave abaixasse as chamas e o homem é que vai fazer a extinção, ele que vai conseguir ir ali e debelar aquele foco, né? Então, a gente precisa das pessoas estarem no lugar, isso é muito importante que as pessoas entendam. O primeiro recurso a chegar precisa ser o recurso humano, né? É claro que é um universo muito diverso, né? Então, a gente, às vezes, já aconteceu da gente segurar um pouco os incêndios com o avião enquanto a equipe chegava até o local. Mas o recurso mais importante de chegar é sempre o recurso humano. São os homens e mulheres, né? Temos muitas mulheres no combate hoje, graças a Deus. São eles que vão efetivamente cuidar da extinção daquilo ali, né? Cuidar do combate efetivo. As aeronaves podem fazer muito, né? Ajudando a segurar um pouco, a retardar o progresso daquele incêndio. Mas se a gente tivesse só aeronaves, a gente não teria, né? A gente teria incêndios aí de muito mais tempo de duração. É claro que a gente está no Brasil é um recurso ainda limitado, né? A gente, por mais aeronaves que a gente tenha, ainda é muito pouco se comparar da Europa, se comparar dos Estados Unidos. Então, a gente não consegue empregar estratégias sempre com o uso das aeronaves. Mas é muito interessante quando a gente pode utilizá-las, porque elas realmente dão uma dinamicidade aí pro incêndio, né? O incêndio ganha outro contorno, o combate ao incêndio é outro contorno quando elas são presentes, com certeza. Entendi. Fizendo uma pergunta aqui que eu acho muito interessante, na verdade, que se os incêndios criminosos são maiores, né? Do que, por exemplo, o de raio, né? No caso, sei lá, caco de vidro, aquele vestígio de fogueira que a pessoa não apagou direito, balão, coisas assim. Bom, a tendência, né? Eu gosto muito dessa palavra, quando a gente fala de incêndio florestal, a gente tende, né? A tendência é que os incêndios que são provocados pelo homem e que se concentram nessa época que eu falei, né? Principalmente agosto, setembro e outubro, mas geralmente eles vão aí aqui em Minas, pelo menos, eles vão normalmente de maio, né? Até outubro. Então é entre a interrupção das chuvas, né? E o retorno delas. Se a gente pensar que a vegetação fica muito seca nesses dias, que a umidade relativa do ar fica muito baixa e que a temperatura está em ascensão, a gente tem uma condição perfeita para que o incêndio se desenvolva muito, né? Para que ele fique, ele tenha muita força e que seja difícil fazer o combate. Então a tendência é sim que os incêndios antrópicos, nos incêndios causados pelo homem, tenham maior dimensão do que os incêndios naturais. Os incêndios naturais, a gente tem que lembrar, né? O principal causador deles são os raios e na iminência dos raios a gente tem chuva, né? Então mesmo que não chova, a gente tem um dia úmido, uma vegetação provavelmente mais hidratada e isso causa muita resistência, né? Para o fogo. Então o fogo tem dificuldade de progredir em dias em que a umidade está alta, em combustíveis, em vegetações que ainda estão bem hidratadas. Então os incêndios, eles são basicamente caracterizados, Fernando, pela situação climática, né? Então se o tempo estiver a favor da ocorrência de um incêndio, ele vai se desenvolver muito mais do que o contrário, né? Imagina a gente, você está num dia muito cansado, né? Se você resolver fazer uma caminhada naquele dia, o seu desempenho provavelmente vai ser pior do que você fazer aquela caminhada em um dia que você está descansado. Então é muito semelhante, né? O incêndio vai se propagar mais, vai tomar maior dimensão quando ele tiver as boas condições para que ele ganhe volume. Então realmente a gente tem que trazer muito essa questão da conscientização, né? Não só do balão, mas até tipo do montanhista mesmo que às vezes acaba fazendo fogueira por mil e um motivos e tipo acaba não verificando realmente se apagou direitinho, se a área era adequada para fazer ou não, porque às vezes a pessoa pode até achar que sabe fazer, mas não viu um material que poderia estar ali inflamável e ficou perto ou uma árvore acima e acaba gerando um acidente, né? É muito importante a gente pensar, né, Fernanda? A gente gosta de pensar que os incêndios acontecem por um descuido, né? Ah, alguém que não apagou uma fogueira, alguém que jogou uma guimba de cigarro. Isso é uma verdade, eles acontecem por esses motivos, mas infelizmente a gente tem muitos incêndios, muitos mesmo, né? Falo de mais de 50% deles, que são colocados com a intenção de causar um dano, né? Às vezes as pessoas colocam numa unidade em determinada área enquanto as equipes estão naquele ponto, eles iniciam o foco em outro lugar. E essas pessoas sabem quais são os dias que o fogo vai se desenvolver com mais intensidade, sabem os lugares, né? Então, isso infelizmente acontece. Agora, os incêndios florestais, se a gente tirasse o homem dessa equação, se a gente sumisse do mapa do dia para a noite, os incêndios iam parar de acontecer nesse período em que não há chuvas, em que não há eminência de uma chuva. Poderia acontecer, como eu já falei, por um vulcão, por um meteoro, mas enfim, são muitos espaços, né? São muito raros, são eventos bem mais raros. Então, o que a gente precisa efetivamente para mudar o cenário dos incêndios é a consciência da sociedade, toda ela. Então, são as pessoas que frequentam as unidades de conservação, as áreas verdes de um modo geral, são pessoas que muitas vezes produzem próximo a essas áreas, não estão fazendeiros, pessoas que soltam um balão, como você falou, foguete, às vezes foguete para comemorar time de futebol, o foguete não queima, direito, na hora que ele cai, ele cai na vegetação e já inicia o incêndio. Então, assim, todos, brigadistas, voluntários, bombeiros, funcionários, todos, ficam em alerta nessa época, porque sabem que é nessa época que o fogo mal apagado ou que o fogo, entre aspas, bem colocado, vai causar maior dano. Então, a gente sabe disso. Infelizmente, essa é uma mudança, aliás, como quase todas as mudanças, quando a gente fala de sociedade, elas estão na mão da sociedade. Por mais que se fale que um governo investiu mais, investiu menos, eu gosto de fazer essa comparação, se fosse simplesmente uma questão de investimento, a gente não teria fogo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos investem 1,5 bilhão de dólares no combate aos incêndios. Então, basta a gente multiplicar por 5,4 e ver o tamanho da cifra que é investido. Mesmo assim, eles têm incêndios muito severos, incêndios muito intensos. Então, realmente, a gente tem um problema. A gente tem o meio ambiente muito frágil nessa época para os incêndios. Ele está muito propenso a pegar fogo. Mas quem causa o fogo é o homem, por descuido, intencional, ou simplesmente por culpa ou por dolo, com a intenção de causar o fogo ou simplesmente sendo responsável por ele mesmo sem ter intenção. Então, a mudança está na sociedade. Não tem outra forma. A gente pode arrumar milhões de culpados, a gente pode derrubar presidentes, prefeitos, governadores, trocar todo o corpo de bombeiro, trocar o ICMB, o IEF, e a gente vai continuar tendo incêndios florestais enquanto a gente vê uma população que não entendeu que esses incêndios precisam parar de acontecer e que ela é a protagonista. Não são os brigadistas, não são os bombeiros, não são os combatentes. os protagonistas nessa equação é a sociedade humana geral. Que lição de moral. Não, jamais. Jamais, mas é uma verdade. Não, é verdade, é verdade. Mas eu ia até fazer uma pergunta, já que você falou que tem muito incêndio que é intencional, né, seja por produção próxima, coisas assim, é feito algum, não sei, uma espécie de controle, alguma espécie de conversa mais direta, assim, punição, para que isso não ocorra, ou acaba sendo, sei lá, uma situação meio difícil de lidar, assim? É o mais difícil, Fernanda, é a gente conscientizar aquela pessoa que não quer ser conscientizada, é aquela pessoa que tem a intenção de causar um dano, essa pessoa, não adianta você falar de educação ambiental com ela, você tem que, de alguma forma, você tem que mudar a intenção dela. Muitas vezes, essa intenção está oculta em várias coisas, muitas vezes, isso é uma retaliação por vários motivos, porque a pessoa não foi indenizada, porque alguém respondeu para ele, porque um funcionário da unidade de conservação falou que ele não podia ficar ali, então, as motivações são diversas, a gente tem, é muito difícil a gente saber o que levou a pessoa aqui, mas às vezes a gente descobre, mas é uma investigação difícil de se fazer, a gente consegue determinar a causa, a gente consegue determinar a origem, a gente consegue identificar que uma moita de capim, uma tocha de capim, foi a ignição daquele incêndio, isso é possível se fazer com investigação florestal, mas é difícil você atribuir um nome àquela ocorrência, então, foi o seu Joaquim de Almeida que causou aquele incêndio, isso é difícil, então, a gente tem sim uma dificuldade de investigar, de atribuir a responsabilidade dos incêndios, mas algumas vezes a gente consegue fazer isso, e sempre que a gente consegue, a gente faz questão de que isso seja noticiado, para que a gente tente inibir um pouco as ocorrências de incêndio, então, há investigação, há trabalhos de prevenção, então, de conscientização, de conversa com moradores, com sitiantes, com pessoas que frequentam, são diversos trabalhos que compõem um rol de atividades preventivas, e até mesmo esse da gente achar os culpados, ele pode ser considerado uma ação preventiva também, mesmo depois de ocorrer um incêndio, ele previne que outros incêndios possam acontecer, mas a gente, infelizmente, tem casos muito graves, a gente tem situações em que a pessoa foi pega, o processo está correndo contra ela, e ela foi lá e fez um segundo incêndio nesse período, então, a gente tem um caso desse aqui em Minas, por exemplo, um incêndio que queimou muito, inclusive queimou casas, então, a gente, infelizmente, ainda se depara com isso, infelizmente, é difícil, de novo, a gente precisa que a sociedade entenda o papel dela, que ela denuncie, que ela se conscientize, que ela evite fazer o uso do fogo, é muito melhor a gente ter essa ação prevista, a gente não ter que combater, do que a gente ter um grande combate, ninguém está aqui muito empenhado em ser o melhor combatente, mas sim em reduzir a área queimada, sim em reduzir o número de ocorrências, isso é muito importante, nós temos muito orgulho do que a gente faz, todos que estão no combate a incêndio sabem da dificuldade e têm muito orgulho do que fazem, gostam de serem chamados de bons combatentes, isso é óbvio, todos nós, mas o que a gente quer efetivamente, o que a gente gosta são dos anos mais tranquilos, os anos em que pegam pouco fogo, os anos em que a gente tem menos ocorrência para trabalhar, os anos em que a gente não precisa ficar longe muitas vezes de casa há tanto tempo em combates que não tem sequer previsão de termos. E deixa eu te fazer uma pergunta, é uma dúvida que eu realmente tenho, que eu estava me questionando, eu tentei achar no Google para ser sincera e eu não achei uma explicação que explicasse de verdade, na chafada sempre tem muita queimada e as trilhas continuam abertas, você continua podendo ir lá frequentar, nada é fechado. E esses incêndios que estão tendo aqui no Rio, que tiveram aí, etc, eles estão fechando a área. Aí, com certeza, é uma área de montanha, é bem diferente da estrutura de uma chapada, mas eu queria entender um pouco o porquê que foi fechada para investigação, é porquê, basicamente. Normalmente, quando são fechadas as trilhas, é porquê uma questão de segurança, segurança. Então, por exemplo, vamos te dar um exemplo, a gente tem um parque aqui em Belo Horizonte, a gente chama Parque Estadual da Serra do Rolamoço, nele passa uma estrada, ela corta o parque. De vez em quando, os incêndios acontecem muito próximos à estrada ou eles estão progredindo em direção à estrada, a gente tem que fechar a unidade de conservação. Toda vez que a gente tem que fechar, é um problema, porque os motoristas eles querem passar, eles não querem saber porquê que está fechado, por mais que a gente explique, mostre. Então, assim, quando há o fechamento de uma trilha, certamente é porque ela oferece, o fogo oferece o risco para aquelas pessoas que estão naquela trilha. Você imagina que às vezes a pessoa nem vê o fogo, fala, mas está muito longe, está tranquilo. Bom, o gestor daquela área, ele tem que pensar que essa pessoa vai a um ponto e depois ela vai voltar daquele ponto. Você imagina uma pessoa que não tem treinamento, que não tem uma percepção de como que o fogo vai se comportar, do que o fogo está mostrando para ele que vai fazer, não sabe fazer essa leitura, simplesmente porque não foi capacitado. Então, essas pessoas correm um risco maior do que aquelas que já lidam com fogo. Então, a gente muitas vezes fecha as trilhas por conta disso. Agora, o fogo está em um extremo, vamos pensar em uma unidade de conservação grande aqui de 100 mil hectares. Às vezes, o fogo está em um extremo sul da unidade enquanto você está caminhando no extremo norte. Bom, provavelmente não vai ter por que fechar essa trilha, mas a gente faz, às vezes, fechamentos parciais ou até totais, dependendo do tamanho da ocorrência, do impacto, da progressão, de tudo que a gente tem ali, dos fatores que influenciam o comportamento do fogo que são muito importantes para a gente analisar e tomar decisões. A gente tem alguns fatores que são muito importantes para a gente entender os incêndios florestais. São os fatores climáticos que são os que mais mudam ao longo do ano. Os fatores topográficos, então, áreas montanhosas tendem a ter incêndios com comportamento muito severo, o que também não exime as áreas planas de também terem incêndios com comportamento muito severo. E a vegetação, quando a vegetação está mais propensa ao fogo, é exatamente nesses meses que a gente tem conversado, agosto, setembro e outubro. Então, fechamento de trilha, provavelmente, por incêndio florestal vai decorrer dentro desse período, mas é facultado ao gestor da área, se ele vai fechar a unidade, se ele vai fechar parcialmente, se ele vai impedir durante determinado período no dia. Essa pergunta, o que eu perguntei não foi nem quanto está com incêndio. É tipo assim, vocês apagaram o incêndio, aí vai fechar por um ano e outros lugares não fecham. Entendeu? É mais tipo nesse pós-incêndio. Aí, nesse caso, Fernanda, geralmente não é para investigação, pode ser, né? Então, pode ser que a gente tenha que fechar não por um ano para se investigar, isso eu te garanto que não acontece. mas às vezes se fecha por causa do dano que aquele incêndio gerou a vegetação, a fauna, a flora, de um modo geral. Então, o dano que o incêndio causa pode exigir que a gente, vamos pensar aqui, imagina que você está doente, né? Então, você está com uma doença qualquer. Então, nesse período, você está muito mais vulnerável, você não vai querer contrair uma outra doença no momento que você está com aquela doença, que você está tentando se recuperar. A vegetação, os biomas, de um modo geral, é a mesma coisa. você imagina que passou um fogo, então aquela vegetação vai precisar capitalizar muita energia para a sua rebrota, para a sua recuperação. A fauna vai estar muito limitada, porque está tudo queimado, então ela vai se expor mais a outros predadores. E o homem, quer homem ou não, ele causa um impacto, né? Nossa própria caminhada nas ilhas causa impacto. Os animais são impactados com a nossa presença, e isso pode dificultar o restabelecimento dentro daquelas condições, seja para os animais, seja para fora. Então é muito importante às vezes impedir a visitação até que aquela área consiga se recuperar, não vai ser uma recuperação total, vai ser uma recuperação parcial. Mas até que a gente entenda que a presença humana ali não vai causar mais danos, né? A gente pode liberar de novo aquela presença. Quando eu falo não vai causar mais danos, é obviamente uma pessoa que vai lá e vai se comportar lindamente, porque se ela for fazer outras ações, aí o dano é, não tem como medir. Não deixar lixo, não fazer coisas erradas, mas enfim. Então o ideal seria, na verdade, esse tempo de preservação ser em todas as áreas, e não só em determinados parques, só que alguns parques tomam essa decisão e outros não. Quando a gente fala de meio ambiente, é muito difícil a gente ser certeiro. A gente pode ter trilhas que impactam muito pouco, que a vegetação vai se recuperar com as primeiras chuvas. Então vamos pensar que aqueles campos de cerrado são vegetações que se adaptaram muito bem ao fogo. Então na primeira chuva eles têm uma rebrota, para alguns animais é até bom, porque eles vão comer o broto, que é mais nutritivo. Então em alguns incêndios como esses, talvez a nossa presença ali não faça muita diferença. Então não há necessidade de fechar aquela trilha. Eu te falo uma coisa com muita segurança, o que a gente quer nas unidades de conservação são visitantes. A gente quer que as pessoas gostem daquilo e que elas usufruam daquilo. Mas a gente tem uma responsabilidade muito grande que é de cuidar daquilo. Essa responsabilidade de permitir que isso fique para outras gerações, que isso fique para os animais, que isso fique para a flora, que isso contribua com a prevalência da vida, ela é muito importante e a gente cuida muito disso. Então, tanto brigadistas quanto gestores de unidades de conservação, eles têm uma responsabilidade muito grande em tentar que não hajam mais danos. mas eles certamente querem a presença das pessoas. As unidades de conservação no final das contas são feitas para a gente. Todo o planeta, tudo a gente adora falar que gosta dos animais e gosta disso, daquilo, mas na verdade tudo que está no planeta de certa forma está à nossa disposição. E a gente tem que saber cuidar disso, se a gente não conseguir estar contribuindo para a nossa própria extinção. Então, a gente precisa entender quando há uma proibição dessa, não é simplesmente para te perturbar. muitas vezes o gerente da unidade de conservação nem sabe da sua existência. Mas ele precisa preservar aquilo. Eu queria entender isso porque em alguns lugares não tem essa questão e em outros tem. Agora eu entendi muito bem. Obrigada. Inclusive, quando tem essas questões vocês fazem replantio ou vocês realmente deixam meio que a floresta se autocurar? Na verdade, a gente tenta. a maior parte dos casos a gente tenta intervir o mínimo possível. Toda intervenção gera um risco. Então, às vezes você traz uma terra, você traz uma vegetação, você traz alguma coisa que pode trazer uma doença que não estava introduzida ali. Vamos pensar no COVID aí. A primeira pessoa que chegou aqui com COVID introduziu a COVID no Brasil e assim foi pelo resto do mundo. Então, o mais interessante é a gente tentar deixar que a área se recupere naturalmente. Mas quando isso não é possível, a gente intervém. e aí com várias técnicas muito diversas que vão variar de acordo com a área, com o que ela atingiu. Às vezes ela atingiu uma espécie que está tão ameaçada que a gente precisa fazer uma intervenção para que aquela espécie não desapareça praticamente por completo daquela área. Entendi. Inclusive, você falou sobre essa questão dos animais, se tiver tendo um incêndio e vocês encontrem animais entre o fogo e chamas, vocês tentam salvar ou infelizmente não tem como? Fernanda, quando a gente está no combate a ação principal é conter o fogo. Às vezes você desmobiliza uma equipe para salvar um animal e aí você acaba comprometendo vários outros que vão perder o seu habitat. Então a gente normalmente não faz, o brigadista não faz normalmente resgate de fauna. Mas às vezes a gente faz, às vezes é possível. Olha, aqui já está ficando controlado, a gente já tem um efetivo onde a gente precisava ter. Então não é raro também a gente resgatar fauna de qualquer tipo. A gente não fica diferenciando fauna doméstica de fauna silvestre nesses casos. Ah, tem um cavalo ali que vai ser queimado. Poxa, dá para salvar? Vamos lá salvar. Várias vezes a gente dá água nossa para o animal beber porque a gente sabe que ele sofre um impacto. Então a gente sempre tenta evitar que a flora, a fauna receba o impacto do incêndio direto. Mas muitas vezes isso não é possível. Tem equipes que muitas vezes vão depois para fazer resgate de fauna. Mas o brigadista de um modo geral ele não faz. É uma coisa mais ocasional, não é que não faça, mas é mais ocasional quando a gente faz. Você comentou um pouquinho no início da live sobre a questão do voluntariado, né? Mas aí se alguém tiver interesse em realmente se tornar brigadista, o que a pessoa deveria fazer, basicamente? Tem limitação também, sei lá, altura, peso, alguma coisa assim? Tá. Bom, a primeira coisa que a pessoa precisa é ter um bom condicionamento físico, né? E está muito longe da pessoa ser mais leve, mais pesada, mais gordinha, mais magrinha, né? Eu conheço pessoas que são magricelas, que são verdadeiros leões, conheço pessoas gordinhas que são verdadeiros rinocerontes, assim, né? Então a gente, não existe padrão de combatente, né? O combatente não é um cara alto, forte, bonito, não é, de verdade, assim, né? A gente tem o magrinho, tem o gordinho, tem o alto, tem o baixo, né? Os muito altos têm mais dificuldade de subir na aeronave, né? Os muito pesados pesam mais na aeronave, então o transporte é mais difícil. Mas não existe um padrão, né? Tem que ter boa saúde, isso é notável. Tem que gostar, né? Do que vai fazer, porque é uma atividade realmente desgastante, e qualquer pessoa acima de 18 anos pode executá-lo. O que que eu quero ser um voluntário no combate aos incêndios? Então você tem que procurar, sugestão que eu dou, né? Você procure aquela área, né? Se for uma unidade de conservação, procure o gestor daquela unidade, procure alguém e se apresente, fala, olha, eu gostaria de ser voluntário, como que eu faço? Ele vai te orientar. O corpo de bombeiros, os corpos de bombeiros no país quase todos oferecem também treinamentos, então a gente tem várias formas de contribuir, né? A forma mais simples que eu acho é quando for uma unidade de conservação, você procurar a gestão daquela unidade, porque quase todas as unidades dispõem ou participam de um programa de prevenção e combate, né? E dentre boa parte das ações desse programa está a formação dos brigadistas, né? Eles são muito importantes para a gente, muito, muito, muito. Sempre que eu posso, eu deixo meu agradecimento aos voluntários, né? É claro, aqueles que são remunerados no combate também são muito importantes, né? Até lembro aí da Carol Mometti, que foi voluntária durante muito tempo, agora trabalha com isso também. Todos eles são iguais, igualmente importantes para a gente, né? A gente não faz distinção de se é remunerado ou não é remunerado. A gente faz distinção de ser um bom combatente ou não, né? A gente quer sempre estar com aqueles que são bons, né? Que são empenhados, que se desdobram, que vão para casa e ainda vão estudar, vão ler sobre o incêndio, vão refletir sobre o que fizeram para que tenham ações cada dia melhores. E a experiência acaba sendo muito importante. Então, às vezes, a gente tem voluntários mais experientes do que pessoas contratadas. Não é porque eles são melhores, não é porque eles são voluntários, não é por nada disso. É porque eles tiveram mais oportunidades de lidar com fogo. E, às vezes, a gente tem pessoas que lidam com fogo há muitos anos, mas que não gostam de pensar muito no fogo, né? Então, assim, essa questão de pensar, né? Eu brinco muito, eu sou instrutor, eu falo muito isso com os brigadistas. Eu falo, qual brigadista é mais importante para você? O mais forte ou o mais inteligente? Para mim, é o mais inteligente, sem dúvida. Porque é a pessoa que, muitas vezes, vai me ajudar a construir um processo, a entender o que está fazendo, ela tem um senso crítico sobre a condição dele de combatente, né? Isso é muito importante a gente entender, né? Perguntaram aqui se os treinamentos são gratuitos para os voluntários ou se você tem que investir em alguma coisa para ser voluntariado. A maior parte deles são treinamentos gratuitos, né? Tem empresas que fazem treinamentos. Tem entidades, a maior parte delas são ONGs, geralmente, algumas cobram anuidades, mas o que eu saiba não é pelo curso, né? Elas estão cobrando, é como se você fosse, agora você passa a ser sócio daquela entidade. Então, a gente cobra valores referente a essa associação, né? Então, mas custo só de empresas que visam a formação de mão de obra profissional, né? Mas, aqui em Minas, pelo menos, a gente tem muitos cursos não remunerados. Então, se o cara partir para um curso que ele tem que pagar, né? pelo curso ele efetivamente porque não quis participar de algum curso desse ou porque ele tinha uma urgência, né? De fazer em determinado momento. Existem, sim, muitos cursos para brigadista florestal, né? Para prevenção e combate a incêndio são grátis, muitos. Ah, sim. Ah, que bom, então. Porque dá para ajudar bastante, né? E deixa eu te dar uma pergunta que você veio com a sua roupa, né? Tem algum significado a cor ser amarela? Eu vejo que dá para ver uns refletores, né? Que ajudam, mas o amarelo tem algum significado, né? Então, o combate a incêndio florestal a gente, isso é um padrão internacional, né? Se usa a gandola que a gente chama esse casaco, né? E a gente usa uma cor que destaque e o amarelo acabou se padronizando aí com uma cor internacional. O bombeiro aqui em Minas e hoje o bombeiro no país quase todo está mudando para uma vestimenta laranja, né? Que ela tem o mesmo princípio dessa vestimenta nossa. O objetivo é chamar a atenção, né? Diferente de um combatente do exército, eu não quero sumir no meio daquele mato, eu quero é aparecer, né? Eu quero que quando um avião, um helicóptero passar, eles me vejam rapidamente. Então, a cor amarela, ela tem essa função. Assim como tem a cor laranja ou outras cores que a gente utiliza no combate a incêndio. O padrão hoje, e é um padrão, como eu falei, internacional, que se usava muito é o amarelo. Então, o ICMB, o IPAMA, muitas instituições estaduais têm optado pelo amarelo. mas não tem nada que impeça que se use laranja, verde, florescente, enfim, desde que sejam cores que se destaquem, né? A cor se destacar na vegetação é uma questão de segurança para a gente. Então, a gente usa essas uniformes, né? Geralmente calça verde e blusa amarela por isso. A calça verde é uma questão muito simples, é para que a gente possa lavar depois do combate porque a gente volta todo sujo de carvão e o amarelo é para que a gente se destaque. Então, mesmo o amarelo sujando muito de carvão, a minha até está com sujinho em algum canto aqui, a gente precisa utilizá-los. Então, é uma questão de segurança, né? Serve para a gente poder se destacar em relação à vegetação. E os refletores, obviamente, para que à noite a gente seja identificado com mais facilidade, né? Vestir amarelo à noite não faz muita diferença porque não tem luz. Então, as equipes muitas vezes batem paróis, lanterrando a gente e aí a gente fica mais mais identificável com esses refletores. Mas daí, à noite, vocês alternam, né? Quem trabalhou de manhã dorme à noite e vice-versa, né? É, a gente tenta sempre que possível fazer a alternância, né? Das pessoas. Às vezes, a gente acaba tendo uma equipe que ficou de dia e ficando um período à noite também. Mas, normalmente, a gente faz isso, né? As equipes descansam, né? Eu brinco que os brigadistas comem, bebem, sentam, descansam, respiram, né? Tem gente que acha que eles vão ficar ali uma semana inteira combatendo ininterruptamente. Então, não é, né? Claro que a gente pode dormir menos, não tem. A gente pode dormir menos, pode comer pior naqueles dias, mas a gente faz um revezamento, né? O ideal é que a gente tenha a nossa rotina de trabalho. Trabalhe aí oito horas, nove, dez, doze horas, que seja, né? Até mais, às vezes, mas que a gente tenha um intervalo para descanso. Descanso, que eu digo, não é sentar e respirar, né? Para dormir, recompôs as energias e poder voltar no outro dia. Isso é muito importante. Entendi. O nosso tempo está acabando. Aí eu ouvi que o Léo aqui comentou várias coisinhas do Instagram para falar. Eu ia te pedir para você me enviar para eu depois colocar na legenda da live, né? Que vai ficar salva para quem quiser ver depois. Porque a maioria das pessoas vem depois mesmo. E como o nosso tempo está super acabando, eu queria muito te agradecer mesmo, mesmo, mesmo por ter topado falar disso comigo. Era um tema que eu estava buscando há muito tempo e eu não achava ninguém para falar. Eu cheguei na Carol e a Carol indicou você. Além de tirar muitas dúvidas minhas, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente porque apesar de ser um assunto que muitas vezes a gente foge de ouvir por ser meio trágico e etc. É um assunto necessário porque foi o que você falou, né? A sociedade é quem tem o maior papel por assim dizer, né? Tanto na questão de atitudes, de avisar e tudo isso. Inclusive, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu a live e participou de verdade. E muito agradecer a todos os brigadistas, né? Que atuam no mundo inteiro porque realmente eles são muito corajosos, muito inteligentes, muito fortes, muito psicológico muito bom, né? Porque deve parecer uma guerra na hora, lá dentro, no meio do fogo. Tipo, manter o controle psicológico e mental, a tranquilidade deve ser bem intensa mesmo. Então, é isso. Se quiser falar mais alguma coisinha, a gente tem três minutinhos. Bom, eu queria, primeiro, eu queria agradecer, né? Novamente, a oportunidade. Acho que é muito importante a gente poder discutir. Queria agradecer a audiência, Vi que muitos aí são brigadistas, alguns eu conheço pessoalmente, vi bombeiros, polícia militar, enfim, muita gente que está na estrutura de combate, né? Então, a gente tem que reconhecer essas diversas pessoas. Eu acho que o brigadista, Fernando, é uma pessoa muito comum, sabe? O que a gente faz de novo, não é um ato heróico, a gente não faz mais do que outras pessoas fariam. Então, a gente escolheu uma profissão que é difícil, ela é cansativa, mas a gente não é mais inteligente, a gente não é mais forte, a gente não é mais bonito. Muitas pessoas que participam com a gente, às vezes, tem até um baixo nível de alfabetização, por incrível que pareça, e são muito inteligentes. A gente acha que o analfabeto é uma pessoa que é desprovida, às vezes, de uma boa capacidade de entender o sistema, e não é, ele entende muito bem aquela vegetação, aquela área. Aquele caboclinho da roça, que fica com seu capim no canto da boca e que bate inchada como ninguém, ele é muito importante para a gente, é uma mão de obra que a gente valoriza muito. Então, todos para a gente são muito importantes, do piloto do helicóptero, que gastou ali centenas e centenas de horas para se capacitar, a uma pessoa que a gente conseguiu capacitar em poucas horas, mas todos eles. Eu brinco que o combate aos incêndios é uma engrenagem. Você imagina que se a gente tiver tirar um dente da engrenagem, ela não vai rodar. Então, cada um de nós é um dente nessa engrenagem. Só isso. Ai, que bom. Então, é isso, pessoal. Eu vou salvar a NGTV, eu também vou salvar ela no canal do YouTube para quem preferir assistir na outra plataforma. E é isso. Beijos, boa noite, e novamente, muito obrigada mesmo. Tchau, gente. Nós que agradecemos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.